E olha só, não, 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 peraí, ninguém disse pra ele que não era, né? 12 horas e 16 minutos, olha só, gente, ontem a TV em Tempo recebeu a visita do Renato Mets, o novo presidente da Manaus Ambiental, e o Márcio Azevedo conversou com ele, principalmente pra entender os investimentos, a melhoria no serviço, geração de emprego e renda, tudo isso que a gente sempre vê por aí e como é importante que a gente valorize isso. Márcio Azevedo conversou com ele, a gente vê agora. Márcio, eu estou aqui com o presidente da Manaus Ambiental, o Renato Mets, que vai falar pra gente, entre outras coisas, sobre os investimentos, e primeiro, né, doutor Renato, quem é essa empresa que comprou a Manaus Ambiental que, a partir de agora, tem uma proposta ousada de mudar a questão do saneamento básico da nossa capital? A EGE é o maior grupo de saneamento privado do país hoje, hoje nós atendemos 7 milhões e meio de pessoas em 49 municípios e em 11 estados brasileiros. Bom, e aqui em Manaus vocês vão vir com grandes investimentos, pelo que a gente está sabendo, mais de 800 milhões de reais para mudar essa cara do saneamento na nossa capital, é isso? É isso mesmo, são 800 milhões de reais de investimento nos próximos 5 anos, concentrados em alguns pontos, melhoria da regularidade do abastecimento de água, melhoria da eficiência da prestação dos serviços e aumento da cobertura de esgoto, saindo até 2030 de 20% para 80% de cobertura. Como é que vocês pretendem encarar esses desafios e vencê-los? Com eficiência, com tecnologia, com investimento forte e pesado, como nós falamos, mas principalmente com relacionamento próximo com a comunidade e com a sociedade, de uma maneira geral. Vocês já começaram esse relacionamento? Já sim, já começamos desde o primeiro dia que nós estivemos aqui, a partir das visitas, do relacionamento com as comunidades, e agora, mais propriamente dito, com o lançamento de um programa, que é o Vem Com A Gente, começando inicialmente pelo bairro da Cachoeirinha, que visa o atendimento próximo ao nosso cliente, com atendimento itinerante, com relacionamento próximo, dando dicas de saneamento, fazendo verificações de vazamento, dando oportunidade das pessoas terem acesso aos serviços e nesses atendimentos que nós estamos fazendo no bairro. Cachoeirinha é o início, depois a população pode contar em seu bairro, já tem um cronograma? Cachoeirinha é o início, ao final dele nós partiremos para todos os bairros de Manaus, de maneira gradativa, para que exista, para todos, um acesso próximo, não somente nas lojas de atendimento e nos parques, mas também que elas tenham acesso próximo à sua casa, tendo comunidade, tendo facilidade e comodidade. Nós estivemos lá em Campo Grande, a gente viu que vocês tiveram também um grande desafio, mas esse modelo já está funcionando, mas vocês tiveram um trabalho socioambiental muito grande, principalmente com as crianças, vocês também vão implantar isso aqui em Manaus? Sem dúvida, nós temos alguns projetos que nós vamos implantar, ainda no mês de agosto, também lançando um dos principais deles, que é o projeto Afluentes, esse programa consiste em agregar as lideranças comunitárias e ter com elas um canal direto de relacionamento, para trazer de forma mais rápida os assuntos da comunidade, e também investiremos no Saúde Nota 10, que é um programa de educação ambiental nas escolas da rede municipal com crianças de 6 a 9 anos. Além disso, a tarifa social, que é o desconto que as pessoas têm, as pessoas que atendem as categorias podem ter para ter a redução da sua conta em até 50%. Presidente Renato Médici, obrigado pela entrevista. Márcio, é isso. A partir de agora, a população pode contar com essa nova administração da Manaus Ambiental e, como ele falou, que vai estar mais próxima da população, de mim, de você, de todo mundo que está interligado à rede. Eu volto com você. Obrigada, Márcio Azevedo. Está aí, a gente tem notícia boa, né? E aqui são 12 horas e 19 minutos. Tem mais notícia boa por aqui. Forró na pegada! Tem gravação de DVD. Vou ficar aqui no meio para todo mundo aparecer. E aí, está tudo bem? Está tudo ótimo. Telefone para show, rede social, fala logo tudo aí. Ó, quem quiser contratar, forró na pegada, você vai ligar 092-9277-6103, 9277-6103. A gente vai falar em qualquer lugar do Brasil. Vai falar em qualquer lugar do Brasil, Biel. Do mundo do Brasil. Festa particular, adoro festa particular. Também é aniversário casamento. Porque os cantores dizem que tem festa particular, eu quero me escalar para aí, né? E olha, gente, eu quero pedir aqui especialmente para o desejo de um feliz aniversário para a Regi! Carpilhada! Regi está fazendo aniversário! E eu quero um parabéns porque nós temos mais duas pessoas fazendo aniversário hoje também. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Nós temos duas pessoas fazendo aniversário também hoje aqui no nosso programa da Comunidade. Cheia-Evna Manchenstein. O nome dele é? O nome é... Cheia-Evna Manchenstein. Fez uma escova, passou três rebocos na cara para tirar essa foto. Consegui falar, César. Cheia-Evna Manchenstein. Cheia-Evna Manchenstein. Cheia-Evna. Eu fiquei uma semana treinando para ela me dar uma caixa de chocolate para poder acertar o nome dela. E nós temos a nossa Eliniza. O Eliniza. Toda produzida para fazer foto. Que também está fazendo aniversário hoje. Eu quero parabéns especial do forró na pegada. Atenção. Olha ele, Eliniza. Vai. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vez. Que também está fazendo aniversário hoje. Que também está fazendo aniversário hoje. Já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Que também está fazendo aniversário hoje. Que também está fazendo aniversário hoje. Atenção. O Eliniza. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar cima de mim Pode dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar cima de mim Táxi Rumi, táxi Rumi Pega na mão e assume Táxi Rumi, táxi Rumi Pega na mão e assume Táxi Rumi, táxi Rumi Pega na mão e assume Táxi Rumi Nesse estado é o que eu tô com o meu coração do OCBD Atração Nacional MC Rodofinho Para o palhaço Para o Pedrinho Pegou comigo só uma vez agora Tá tirando onda Vou logo avisando que eu fiz aí pra galera Que a noite vai ter sorrindo Liga pras meninas que hoje tem Pegou comigo só uma vez agora Tá tirando onda Vou logo avisando que eu fiz aí pra galera Que a noite vai ter sorrindo Liga pras meninas Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar cima de mim Táxi Rumi, táxi Rumi Pega na mão e assume Táxi Rumi, táxi Rumi Táxi Rumi, táxi Rumi Êêêê! Forró na pegada! Rapaz, eu pensei que eu tinha caído com aquele negócio, Reli, pela mão de Deus Obrigada, Forró na pegada Adorei receber vocês aqui hoje Foi uma festa danada nessa sexta-feira E a gente tá quase encerrando o programa Mas antes disso, vocês vão assistir aqui comigo rapidamente As notícias do Brasil e do mundo A gente vai rapidinho lá para o nosso portal Em Tempo, onde tem notícia toda hora, 24 horas de informação. E quem traz hoje para a gente Rita Ferreira, é isso? Rita Ferreira que vai trazer os destaques do que é notícia no Brasil e no mundo da internet a tempo e a hora. Fala, Rita! Olá! Vamos começar falando de um fruto amazônico que é pouco conhecido por aqui, o camu-camu. O fruto tem origem na Amazônia peruana e no Brasil pode ser encontrado nos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia. Segundo especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a fruta tem o maior índice do ácido ascórbico do mundo. É maior, inclusive, do que frutas mais populares por serem fontes de vitamina C, como a laranja e a acerola, por exemplo. Além disso, ele tem um alto poder antioxidante e ajuda na digestão de alimentos com muito ferro, como feijão. No portal Em Tempo, você encontra mais informações sobre o camu-camu. Na sessão da última quarta-feira, uma decisão do Superior Tribunal Federal confirmou que o governo do Amazonas está no limite dos gastos com o pessoal. E, com isso, não poderá realizar concursos anunciados nem conceder aumento ao funcionalismo público. Ao julgar os embargos finais do caso dos chamados delessários, que é um grupo de policiais que fizeram um concurso para comissionários em 2001 e, em 2003, foram promovidos a delegados devido a uma lei estadual. Essa lei foi julgada ilegal em 2015 e o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Estado realizasse um concurso específico para delegado. No entanto, o Estado não pode realizar. E para quem gosta de festivais folclóricos, uma boa notícia. Neste mês de agosto, Manaus terá 23 festivais. Quem dá o pontapé inicial é o Festival dos Amigos da Rua Amazonas, no bairro São José, na Zona Leste, neste fim de semana. Segundo a organização, a festa terá aulão de zumba, bingos, brinquedos para crianças e muita música. Está imperdível! Essas e outras notícias você encontra no portal entempo.com.br. E nós também estamos nas redes sociais, pelo arroba Entempo Oficial. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todos vocês. 12h27, a gente vai logo, de repente, mais que de repente, lá para Cachoeirinha, onde o Emerson fez a festa do Na Minha Casa Agora. Quero ver essa festa aí, hein, Emerson? Oi, Márcia, tudo bem? O quadro da Minha Casa Agora, hoje, especial nessa sexta-feira. Olha, gente, eu estou aqui numa taberna aqui, ó, esperando ser atendido aí, ó. Tem colorau, pimenta do reino, enfim. E, ó, R$1,00, R$1,50. Olha aí, que bacana, né? O tempero baratinho para você fazer o seu almoço. Nesse horário de almoço tem gente que come 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Mas eu estou aqui na Rua Bacelos, na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Olha aqui, ó, a TV naquela direção. Estamos entre o bairro Praça 14 e também tem Petrópolis para lá. E aqui é a Cachoeirinha, na Rua Bacelos. E eu estou ouvindo um som, viu? Que som é esse? De onde vem esse som? Olha aqui, ó. É, olha o som. Sinta o som nessa sexta-feira. Cheguei! E aí, tudo bem? Tudo bem, agora é com você. É, Corre Campo. Nós estamos aqui que vai se apresentar amanhã no sábado. Se Deus quiser, amanhã no sábado. A partir das 22 horas, nós estaremos lá para apresentação na Bola do Supremo. E há quanto tempo existe o Corre Campo? 76 anos. 76 anos. Quantos títulos? Vamos completar 43, gente. 4, 10, 10, 1, 100, se Deus quiser amanhã. E esse ano, esse ano, olha só quem está aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? E esse ano promete, né? Esse ano promete que o Corre Campo vem com o tema dos batugues e terreiros. Corre Campo, boi afro-brasileiro. Corre Campo vem trazer a diversidade africana que existe dentro de cada um de nós para a arena. Então vamos apresentar o pessoal aqui. Vamos? Estamos aqui com a nossa rainha do folclore, Jennifer Santos, rainha nota 10, campeã no seu item. Nossa batucada, nossa batucada item 9, batucada também que vem representando os batugues e terreiros do nosso boi. E o senhor Cláudio, que já foi presidente do nosso boi muitos anos, hoje é diretor, faz parte da história do Corre Campo nesses 76 anos. E eu sou o apresentador, o item 1 do festival. Olha que bacana, esteve com a gente aí na TV em Tempo também, não é? Estive lá estagiando, um abraço a todos na TV em Tempo, estou com saudades, hein? Olha só, Ivan, quem está aqui? E aí, Ivan, tudo bem? É isso aí, gente. Olha o som, vamos no som, vai lá. Tudo isso, gente, é amanhã. Amanhã, sábado. A partir de que horas, amanhã? A partir das 10 horas da noite, Corre Campo está entrando na arena com todo o seu espetáculo preparado, como vocês. Cachoeirinha, São Francisco, Petrópolis, toda Manaus, pré-partigial, nosso espetáculo, se Deus quiser, tricampeonato no domingo. Então pronto, seu Cláudio, vem aqui comigo, enquanto vocês ficam aí fazendo esse som, olha só, tem aqui a nossa amiga aqui, qual o seu nome? Nazaré. Dona Nazaré, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Sua esposa, seu Cláudio? Sim. Quantos anos de casada? Vai fazer 50 para o ano. Qual o segredo? Uma festinha aqui para a família só. É, né? Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Vem cá, baixinho, qual o seu nome? Joel. Joel, e o seu? Cláudia. Dona Cláudia, é tudo parente? Cláudia, é filha do Cláudia. E aqui, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Lurdite. Lurdite, o que o senhor está fazendo para o almoço hoje? Até agora nada, que eu estava para o médico com ela. Ah, tá, vamos comer uma farofinha de ovo. Ah, pode ser. Ou de conserva. Dona Nazaré, diretora do Corre Campo. Ah, é diretora. Ah, tá. Faz parte da família, né? A família Corre Campo. A família Corre Campo, né? A família Corre Campo. Você é para o outro boi? Jamais, nem pensado. Nem corre esse risco. Desde a barriga. Nem corre esse risco. Então pronto. E olha só, vim de vermelho. Tá melhor vestida impossível. Então pronto. É o seguinte, gente. Valendo um prêmio da loja Variedade Salmo 91, que nós estamos no quadro Na Minha Casa Agora. Nós temos um quadro, seu Cláudio, no programa da comunidade, que nós damos cestas. Ótimo. Sabe? Aquelas cestas maravilhosas, né? E eu gostaria de saber do senhor, qual é o nome do quadro? Agora é com você. Comigo? É. Ou com o senhor? É contigo. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da loja Variedade Salmo 91. Mais um ventilador. Para fazer aí, ó. Parte do ventilador aí, eu também. Opa! É. Muito obrigado. Tá certo. Vou mandar um alô para quem aí, seu Cláudio? Eu quero mandar um alô para toda a torcida do Corre Campo, que amanhã nós estaremos na bola a partir das 22 horas. A família Corre Campense deve comparecer para prestigiar o Corre Campo nos seus 76 anos de idade. O Corre Campo se preparou. Tem uma diretoria que trabalha muito. Se preparou muito. O Corre Campo vem muito bonito. Vem dentro de uma programação que ela foi feita há quase um ano de trabalho. E agora nós vamos, se Deus quiser, executar isso com o maior carinho, o maior amor por tudo isso aí. Para que nós possamos fazer uma bela apresentação, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. E você também está convidado. Eu vou lá. Seu Cláudio, um grande abraço, tá bom? Tá bom. Deixa eu falar com o pessoal aqui da Batucada, né? Vem comigo aqui baixinho, que eu quero saber. É o seguinte. É sábado, é amanhã apresentação, né? Amanhã apresentação, 10 horas da noite, no Centro Cultural Povos da Amazônia. Todos vocês estão convidados para ir. Vão, convidados. Toda a nação com recompensa e convidados, porque o Corre Campo vem com um grande espetáculo esse ano. Quantos componentes? O Corre Campo vem com exatamente 2 mil brincantes, entre Batucada, dançarinos. Vai ser uma coisa surpreendente na arena. Tá bom. Faz um convite aí para os nossos telespectadores para amanhã conferir essa festa. Então, gente, amanhã às 10 horas, nos povos da Amazônia. O Corre Campo entra na arena para mostrar mais o show e vamos rumo ao tricampeonato. Tá certo. Márcia, eu vou ficando por aqui nesse som dessa Batucada. Olha esse som aqui, ó. Tem coisa melhor nessa sexta-feira. Márcia, grande abraço. Semana que vem eu volto com quadro na minha casa. Agora com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. São 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para sua casa. em um só lugar. Ah, e o Dia dos Pais está chegando aí. Quer aquele presente especial lá no Salmo 91? Tem! Márcia, volto contigo nos estúdios! Obrigada, Emerson. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um grande beijo para você. Segunda-feira tem mais. E aí Obrigado.